Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma receitinha caseira e dessa vez é utilizando o kefir. Eu já fiz duas receitas aqui no canal utilizando o kefir e eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma delas é o queijo, que vocês gostaram muito. Então eu resolvi compartilhar com vocês algumas das minhas receitas que eu faço aqui na minha casa utilizando o kefir pra você aí também tá pesquisando e ver que o kefir você pode estar usando em várias coisas. O vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pudim de kefir, gente. Muito saboroso e bem rapidinho de fazer. Então chega de enrolação, eu já vou fazer a receita pra vocês pro vídeo não ficar muito comprido. E se você tá chegando agora, deixa o seu gostei, inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e vamos lá à receita. Então, como que você vai começar a fazer a sua receita? Você vai precisar de 10 colheres de água. Eu coloquei já a minha água aqui no potinho. E você vai precisar também de um sachezinho, de uma gelatina sem sabor. Aí você vai pegar toda essa gelatina, colocar nesse copinho, nessas 10 colheres de água e levar ao micro-ondas por mais ou menos 30 segundos. Aqui é a gelatina em color, você vai pegar ela, colocar ela aqui na sua água. Dá uma mistura... mistura um pouquinho, tá? E aí você leva no micro-ondas por alguns segundos até dissolver isso aqui. Bom, meus amores, feito a gelatina, 30 segundos mais ou menos lá no micro-ondas, você vai vir com uma lata de leite condensado e vai colocar no seu liquidificador, tá? É bem facinho essa receita, gente. Você vai colocar toda essa lata. Colocou todo o leite condensado dentro do liquidificador, você vai vir com a mesma quantidade dessa lata aqui de leite condensado de kefir. Então você vai pegar o seu kefir e vai colocar aqui a mesma quantidade. Na verdade o meu deu certinho. Deixa eu só tirar aqui do vidro. Ó, a mesma quantidade de leite condensado é a mesma quantidade de kefir, o iogurte de kefir. Aí você vai jogar aqui. E agora, por último, só é três ingredientes, você vai colocar a gelatina dissolvida, tá? Aqui na água. Você vai jogar aqui e bater no liquidificador. Só tô dando uma misturada, porque, né, tá um pouco quente. Aí você joga aqui a sua gelatina. Olha como é fácil. Receita de dona de casa. E bate tudo no liquidificador. Aqui, vamos bater agora. Bom, eu coloquei aqui nessa forma que eu tenho aqui de pudim bem pequeno, essa forma, ó. Acho que mais ou menos um palmo. E eu fiz aqui a minha calda. Eu coloquei canela, porque eu gosto de calda com canela, mas vai da sua preferência. Essa aqui é só açúcar, tá? Então, agora eu vou despejar aqui todo o ingrediente. Passou duas horas. Eu deixei mais ou menos umas duas horas e quinze, porque eu estava editando o vídeo. E olha só como tá durinho. Eu já desenformei, porque eu sou uma pessoa muito desastrada nesse momento. Então, não dava pra mim gravar e mostrar pra vocês. Mas aqui tá o meu pudim. Eu falei pra vocês que na minha cobertura, que é a calda, eu coloquei canela, tá? Mas se você não gosta de canela, só faz mesmo com açúcar. Então, eu vou cortar aqui pra vocês verem como que ficou o meu pudim. Olha só que lindo que ele ficou. De kefir. É muito saboroso, gente. Então, vamos cortar bem durinho, firminho. Ó, não vou cortar muito, mas é um pudim muito saboroso. Olha. Olha aqui, gente. Meu pedaço. Vou colocar aqui no... Ui! Deixei viradinho, tá? Olha. Como que ele fica? Muito, muito saboroso. Olha isso. Olha isso. Que coisa mais gostosa. Super aprovado. O pudim de kefir. Tchau, 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 tchau.